Olá pessoal, Carlos da Taringo de Relógios, olha só o que nós temos aqui, o nosso Oriente Militar, esse mesmo, olha só, um mostrador todo verde, verde militar, inclusive aqui, olha só o logotipo da Oriente, muito bem desenhado, como sempre, é um automático 3 estrelas, tá? Isso aqui é um automático 3 estrelas, tá? Resistente a água, 100 metros, olha, ele vem com a caixa toda fosca, o fundo dele é um fundo rosqueado de aço, aço inox, olha só que lindo que tá, bem, muito bem feito, e esse aqui você já começa a perceber um pouquinho da tendência Epson, né? Então você já começa a perceber um acabamento um pouquinho mais sofisticado, umas linhas um pouquinho mais arrojadas da Oriente, tá? Esse aqui é um modelo com 44mm de largura de caixa, tá? Ele tem um calibre aqui dentro, o calibre F4.9, o calibre automático F4.9, que é a nova tendência dos modelos básicos da linha automática da Oriente. Temos também aqui uma coroa na posição 3 horas com, como é que eu vou dizer? Ele não tem sistema de hacking, tá? Mas ele tem dois estágios, o primeiro estágio para mexer o calendário, o segundo estágio para poder mexer os ponteiros. Ele vem com uma pulseira aqui, olha só que pulseira linda, essa é uma pulseira de nylon, tá? Uma pulseira de nylon, e por baixo ele tem uma pulseira, é a couro, tá? Então nós temos o couro aqui por baixo, olha só que lindo, certo? E por cima aqui nós temos a pulseira em nylon, a gente chama uma pulseira híbrida, por ela ter dois materiais, tá? E ele, além dele ser automático, além dele ter fundo rosqueado, além dele ter vidro de cristal mineral, tá? Ele é um relógio para aguentar resistir 100 metros, tá? Ou 10 bars, olha só que legal, muito bem feito esse relógio, uma ótima opção para você que está procurando um relógio militar, e um preço bem acessível, tá? Esse aqui é um relógio com um preço bem acessível, perante aos outros modelos militares que a gente encontra por aí, no estilo automático. Se você quer saber um pouquinho mais, olha, tem o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo, entre em contato com a gente que a gente vai estar prontinho para atender você, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!